Olá gente, tudo bem? Desculpa, eu furei. O VEDA está ininterrompível. Eu não cumpri com o que eu tinha prometido que ia ser um vídeo por dia cantando em agosto. Eu dei uma trava aí esses dias porque eu fiquei doente, resfriada e não tinha condições de gravar. Se eu tivesse ouvido meu marido, tivesse feito tudo certinho, organizadamente, já os vídeos gravados, vocês iam ter todos os vídeos aí pra vocês já, né? E o resfriado que ia se curar sozinho, desde prova. Mas nesse meio tempo também não foi só o resfriado, meu computador não está muito bom. Eu estou esperando o VEDA terminar pra eu colocar ele no conserto. Então eu quero pedir desculpa a vocês por ter furado, não era a minha intenção, mas fica aí meu esclarecimento e bora pra música que foi o prometido e que é o prometido. Tá bom? Um beijo, virem com Deus e curte a música aí. Vem, virem com Deus e curte a música aí. Vem, virem com Deus e curte a música aí. Vem, virem com Deus e curte a música aí. Vem, virem com Deus e curte a música aí. Vem, virem com Deus e curte a música aí. Se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar em gostei aqui embaixo, com a mãozinha para cima para eu ficar feliz, de se inscrever no canal, porque você vai receber todos os meus vídeos e compartilhar nas suas redes sociais para que outras pessoas possam conhecer também. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!